Para ajudar pessoas a superarem os vícios relacionados ao consumo de crack e outras drogas, uma chamada pública do programa federal Crack é Possível Vencer está selecionando comunidades terapêuticas que trabalhem com a recuperação dessas pessoas. Os selecionados vão receber recursos para manter as atividades de acolhimento. Na reportagem de Carolina Becker, você confere como o trabalho dessas comunidades vem ajudando essas pessoas a mudarem de vida. Diogo tem 30 anos e há pelo menos 3 anos luta contra o vício em drogas e álcool. O mineiro de Monte Alegre está há 4 meses se recuperando do vício e trabalhando em uma comunidade terapêutica em Planaltina, no Distrito Federal. Eu acho que hoje, de fato, é possível salvar vidas. Basta a pessoa estar disposta e aceitar o tratamento, como eu aceitei e muitos aqui estão aceitando. Joaquim é de Teresina, no Piauí. Pedreiro, 33 anos, começou a usar drogas com 18. Perdeu empregos, a família e foi morador de rua. Ele também está tentando deixar o vício na comunidade terapêutica e quer reconstruir a sua vida. Meu plano é retornar de volta à sociedade, trabalhar, ter uma família, construir um lar e viver bem novamente como ninguém nasceu usando drogas, nem voltar de novo, esquecer o passado e retornar só ao presente, viver uma vida feliz. No local, cerca de 100 homens com idades entre 18 e 65 anos têm um objetivo em comum, deixar o álcool e as drogas. E a ajuda vem com a ocupação do tempo. Eles fazem cursos, praticam esportes e recebem tratamento para combater os prejuízos físicos e psicológicos causados pelo vício. Nosso tratamento é de, no mínimo, nove meses, podendo ser estendido a 12. Ele tem três etapas. A primeira etapa é a desintoxicação, a segunda etapa é a adaptação e a reeducação e a terceira etapa, que é uma das mais importantes, que é a reintegração social. Lugares como esses, que ajudam na recuperação de pessoas com transtornos devido ao uso de drogas e álcool, podem receber ajuda financeira do governo federal. Uma edital do Ministério da Justiça vai selecionar e contratar comunidades terapêuticas que oferecem serviços de acolhimento. A meta é chegar a 10 mil vagas oferecidas à população em todo o Brasil. Nós temos hoje contratadas em torno de 7 mil vagas distribuídas por todo o país. As comunidades terapêuticas fazem uma abordagem, partindo do pressuposto de que ela acolhe pessoas em situações semelhantes, em ambiente residencial e buscam tentar reorganizar a vida de pessoas que estavam muito desorganizadas até então. As comunidades terapêuticas interessadas em participar da chamada pública têm até o dia 1º de setembro para encaminhar os documentos para habilitação. Mais informações no site do Ministério da Justiça.